E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e hoje vou ensinar você a fazer um carregador de bateria de carro e de moto sem gastar praticamente nada ou até mesmo nada, dependendo do que estiver na tua casa. A única coisa que você vai precisar para fazer esse carregador são 3 carregadores de celular antigos, aqueles que você deve ter uns 20 jogados para tua casa, beleza? Esse vídeo é para aquele cara que sempre deixa o carro muito amparado ou que está roubando carga, aí você fica sem bateria e isso é uma coisa ruim, todo mundo sabe que isso é horrível. Então vamos lá que eu vou te ensinar como fazer isso aí. Primeira coisa que você tem que fazer é ver quantos volts é o teu carregador. Você tem que conseguir chegar a 15 volts somando eles. 15 volts, 14 volts, 13 volts, mais ou menos essa faixa aí, tá? Até uns 15 você não queima, até uns 13 ainda carrega. Só que vai carregar mais devagar, mas se conseguir uns 15, 14 é melhor, sabe? Então esse aqui é um carregador de 5 volts, certo? Então você vai precisar de 3 desses para chegar até 15, certo? Daí você vai me perguntar como que eu ligo um com o outro. Você vai pegar, vai ligar todos na tomada, certo? Vai usar um T desses daqui, seja lá qual for o tipo de T, uma régua. E você vai pegar o fio positivo e fio negativo do carregador, que ficam na outra ponta. Você vai ter cortado, obviamente, o conector que vai no celular. Você vai ter um positivo e um negativo. Normalmente o positivo é vermelho. Se não, mede com o multímetro para você ter certeza, beleza? E você vai pegar um positivo de um e ligar no negativo do outro. Isso é uma ligação em série. Liga o positivo de um no negativo do outro. Você vai sobrar uma ponta negativa e uma ponta positiva. Isso é o que você vai ligar na bateria. Só, acabou. É só isso. É bem simples assim mesmo. É só isso. Se você quiser incrementar, colocar uma garrinha, colocar alguma coisa para dar um acabamento, um fio, uma caixinha, deixar tudo certinho, bonitinho, beleza. Aqui eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou colocando um carregador de 5 volts e um carregador de 8.5 volts, que na verdade é uma fonte de Playstation 2. Você pode usar qualquer fonte que seja de corrente contínua, certo? Qualquer fonte você vai conseguir, você chegando aos 15 volts, beleza, perfeito. Quanto mais amperes, melhor vai ser a velocidade de carga. Essa aqui é uma de 5 amperes e meio. E esse daqui é uma de meio ampere, ou seja, vai afunilar na menor, eu sei. Mas mesmo assim carrega muito rápido. Esses dois aqui, eu consigo dar uma partida no carro em 20 minutos. Uma carga total provavelmente vai demorar em 5 dias. Agora, com o carregador só, provavelmente você vai demorar em torno de uns 6 dias para conseguir dar uma carga total e umas 6, 7 horas para dar uma partida no carro, tá bom? Mas para quem está gastando zero de dinheiro, isso é muito bom, porque é lucro. O que vier é lucro, você não está gastando nada. Você só vai pegar os carregadores que são antigos, que estão jogados lá na sua casa e usar isso para alguma coisa. Você pode também usar os USB. USB é certeza que você vai precisar de 5, certo? Só que daí, quando você abrir o fio do USB, você não vai ter só 2, você vai ter 4. Você vai ter que identificar qual que é positivo e qual que é negativo. Normalmente é vermelho e preto também, mas médio com multímetro, qual que vai dar 5 volts. Você ligando 3 USB também funciona, só que é uma pena que você vai perder o teu cabo, né? Você vai ter que abrir o teu cabo do teu carregador USB e nem sempre é tão barato, né? Mas tudo bem. E esses aqui já estão nos celulares ultrapassados, né? Então é melhor usar esses antigos aqui. Às vezes eles são 7 volts, então você só usa 2, que é melhor ainda. Agora vamos ligar esse negócio lá no carro e vamos provar que ele funciona, que ele carrega mesmo. Vamos lá? Pronto, isso aqui é a prova. Dá uma olhadinha, ó. Carregando 3 amperes, 3 pontos alguma coisa, estabilizado. Olha lá, ó. A única coisa que eu fiz, ó. O positivo daquela fontezinha está ligado direto na bateria. O negativo dela está ligado no positivo da fonte do Playstation. E a fonte do Playstation está ligada direto aqui na bateria do polo negativo, certo? Só isso, ó. Já está carregando e vai carregar. Beleza aí, ó. Está 4 amperes, cara. Isso é muito bom, tá? Se você desligar só com fonte solar vai demorar um pouquinho mais, mas vai carregar igual. Pode confiar. Vou desligar aqui da tomada, ó. Só vou tirar da tomada, ó lá. Na hora, parou de carregar, beleza? Ó, vou ligar de volta. Voltou a carregar, beleza? Agora vai estabilizar em uns 3 amperes e para e fica carregando até dar carga total, beleza? Só que não deixa mais do que o tempo que deveria, cara. Deixa uns 3, 4 dias no máximo. Não deixa mais que isso. É perigoso explodir a tua bateria porque ela vai continuar carregando infinitamente e vai explodir a tua bateria. Então não deixa ele mais. Essa minha já vou desligar aqui porque já está carregada. E é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários aí embaixo. Se você gostou, aperta no gostei. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, beleza? Falou!